A automutilação não suicida o ato de se machucar sem a intenção de morrer Os especialistas dizem que apesar de não fazer isso com a intenção de tirar a própria vida As pessoas que se automutilam estão propensas ao suicídio É mais comum em pessoas que tenham transtorno de personalidade limítrofe Transtorno de personalidade antissocial e transtornos alimentares Mas ela é considerada um transtorno psiquiátrico por si só Quem faz isso às vezes nem percebe que está fazendo isso Em geral a pessoa faz porque está buscando um alívio do que se chama dor da alma É uma dor interna emocional tão forte que a dor física alivia A maioria dos que se automutilam são adolescentes, mas não é uma exclusividade de adolescentes Há muitos adultos que fazem isso também O tratamento é feito com a ajuda de remédios antidepressivos e ansiolíticos Para controlar os impulsos E com terapia cognitivo-comportamental A psiquiatra Jaqueline Dius te orienta que os pais que porventura descobram que seus filhos estão se cortando Ou se queimando Não reforcem o estigma de que o paciente só quer chamar atenção Ela orienta que os pais olhem para o filho ou para a filha como se ele estivesse chorando E perguntem a causa do sofrimento Porque o problema não é o corte O problema é o que está por trás daquilo Pessoas felizes não se cortam, não se ferem, não se queimam O problema é o que está por trás daquilo Obrigado.